Olá amigos, estou aqui novamente para dar uma dica para você, uma dica de saúde. Você está com câncer ou tem alguém na sua família com câncer? Olha, não desanima não, tá? Os tratamentos médicos hoje dão um resultado maravilhoso e você pode usar a fitoterapia e os alimentos como complemento nos tratamentos. Eu li essa semana uma matéria que me chamou muita atenção. Tem um instituto de naturopatia nos Estados Unidos que eles compram 400 toneladas de folhas de graviola do Brasil por mês. Eles transformam a folha da graviola em extrato seco. O que é extrato seco? São as cápsulas concentradas, feitas através das folhas da graviola, que é considerado a quimioterapia natural, mas nunca abandona seu tratamento médico. Você pode usar como complemento nos tratamentos. Lá fora eles estão usando e na reportagem diz que tem um resultado maravilhoso. Eu já falo isso há mais de 20 anos, que eu falo do poder da graviola. E eu queria ensinar para vocês também um suco, que a base é a fruta da graviola. A graviola em folha, ela é considerada a quimioterapia, mas a fruta também é um complemento nos tratamentos, porque aumenta o sistema imunológico, tá? Então o que eu vou usar? Polpa de graviola, ó. Tenho aqui, já até passei aqui, tá? A graviola. Estou usando aqui três colheres de sopa de polpa de graviola. Vou colocar duas rodelinhas finas de gengibre, por quê? Se alguém está fazendo quimioterapia, isso aqui vai ajudar também a cortar aquele mal-estar, o enjoo que é provocado pela quimioterapia, tá? Então duas rodelinhas de gengibre. hortelã fresco, também vou usar um punhadinho de hortelã fresco. Olha, o limão, ele é antibactericida, antifugicida, ele é excelente. Aqui eu estou usando a farinha do limão, uma colher de sopa de farinha de limão, tá? Mas tem uma reportagem aí dizendo que limão é três, quatro vezes mais eficaz do que a quimioterapia. Cuidado, tá? Por que não usar o limão? Mas não deixa de fazer o tratamento médico que foi indicado para você, tá? Então vou usar uma colher de farinha de limão que você coloca ele no congelador para gelar e depois rala, ó, uma colher de sopa, tá? De farinha de limão. Vou usar açúcar ou adoçante, eu estou usando aqui adoçante de frutose, tá? Uma colher de sopa e vou usar um copo de água de coco. Então nós vamos bater tudo isso aqui, ó. Olha, fica cremoso, delicioso. Isso aqui é um super alimento. Olha aqui como é que ele fica, olha. E essa mistura fica perfeita. Além de delicioso, é um grande alimento. Espero que vocês tenham gostado e que possa te ajudar. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica. Tchau, tchau.